E fala galeninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo da série Brackman Mano, se você gosta dessa série, deixa o like, não se esqueça de clicar na notificação do canal Porque ultimamente meus vídeos nem na box estão saindo Então velho, clica no sininho pra você não estar perdendo nenhum vídeo meu E confira sempre às 10 e às 2 da tarde que tem vídeo no canal Ou às 18 horas também Mas enfim, olha só que mochilinha estilosa Bugou a textura dela Mas galera, o que eu pretendo fazer nesse episódio É bem simples Primeiramente, vamos ali ver o que a nossa carry zona pegou Porque eu preciso pegar algumas coisinhas ali Porque eu quero fazer mais alguns heróis Eu quero ter todos os heróis Eu quero fazer tipo aquele estoque do Omniferro, sabe? Que ele tem todas as armaduras guardadas Então é basicamente isso que eu quero fazer Ih rapaz, parece que acabou o meu carvão Acabou o meu carvão mesmo? Ah não, tem mais aqui Deixa eu deixar aqui mais carvão Pra ela trabalhar Você trabalha aí, carvão Você trabalha aí, bão, bão mesmo Deixa eu ver o que ela acha Se ela já Esse bichinho é muito Essas formigas são muito chatas Vocês falaram pra eu fazer repelente Depois eu vou procurar estranhei Mas primeiro eu quero achar um outro item aqui Porque eu não sei se o que eu tenho é suficiente E não é possível tipo Meias duas carry não ter pego Não, é sério isso Não, é sério mesmo Três Pegamos três Ah tá, tem um pouquinho aqui Mas, nossa senhora, mano Isso aqui é difícil, hein Oxi O lugarzinho ruim que eu coloquei, hein O lugarzinho aqui que não é bom O lugarzinho não é bom Mas não é bom esse lugar aqui Não é bom não Nem Dima eu consegui Nossa senhora Tá jogando pra fora Tá jogando pra fora Deixa eu quebrar isso aqui Não 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 Nossa senhora Nossa senhora, meu parça Eu preciso jogar tudo Mano do céu Tá uma bagunça Tá uma bagunça aqui De itens Que olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá uma bagunça de item aqui Que nem eu sei o que tá acontecendo Mas, mas depois eu arrumo esse item aqui Porque agora o importante é nós pegar Os itens pra estar fazendo A nossa armadura de super-heróis Boa Ah, aqui tem mais dois Aqui Ah não Aqui tem Ah, esse lugar aqui já não Já não foi tão ruim já, entendeu Aqui já tem muito mais Já conforme outros lugares aí, né Meu Deus do céu Não, mas também Só foi elogiar Só que não tem nada Mas enfim Nós tem aqui Sessenta e quatro Beleza Eu acho que vai dar pra nós fazer Pelo menos Acho que dá pra fazer Todas as armaduras Já quase Eu não sei Mas vamos ver Qual Ah, meu parceiro Por que tem essas teias aqui Chato pra caramba Enfim Vamos ver Quais as outras armaduras Que nós conseguimos fazer Pra nós ficar Bão, bão, bão mesmo Porque nós já tem que se preparar Pro dia do crime Porque na verdade Não sei quando vai ser esse dia Mas o dia que chegar do crime É crime, né Então é basicamente isso Vamos vir pra cá E já vamos fazer Esse nosso negócio Porque nós tem que Tem que Meu Deus do céu Eu tô tudo bugado Nós tem que vir aqui E já fazer esse trem aqui Nós tem que começar A armar nossas estratégias Das estratégias Entendeu Então vamos vir aqui Rapidão E já fazer aqui Algumas armaduras Beleza Eu tenho aqui Eu tenho o do arqueiro Tem esse Tem o do Tom Não sei o que é esse Tem o do Batman Nossa, mas é do Batman Aqui também, né Por favor, meu Pai amado Não tinha uma melhor, não Tem o A Pantera Negra Capitão América Capitão Clodio Colosso Dark Nossa Que parecia maneiro, mano Que parecia maneiro, né Que louco, mano Que parecia maneiro Tem isso aqui Tem isso aqui Tem uns aqui Tem uns aqui Que eu não faço a mesma ideia É Tem o Flash Tem não sei o que Tem o Rival Tem o Sei lá o que Tem o Zoom Não, tá Mas não é bem esse Que eu quero Que eu quero Bom Bom, vamos fazer o seguinte Vamos fazer Vamos fazer A do Iron Man Iron Man Iron Man Porque eu sei que ela voa Isso aqui Um Flash Criança Isso Flash Criança Não, não, não Entendi Não, não, não Não compreende Não compreende Não compreende Isso aqui Não compreendo Vamos fazer O que mais Vamos fazer Que isso Ah Tem umas coisas aqui Que eu não compreendo Não compreendo Algumas coisas aqui Vamos fazer Essa aqui Isso aqui é louco Isso aqui é louco Não é essa aqui Com o cara não Vamos fazer Vamos fazer Ah Não Fazer o Senor Cacto Porque nós não Compreende Ih, rapaz Azedou Azedou, rapaz Acabou Nós não pode mais Ser o Senor Cacto Porque nós não Compreende Nossa Que maneiro Que maneiro, mano Eu gostei Caraca, mano Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Eita Isso Eita Uh I am Iron Fel Uh Uh Que mais faz Quero poderes Nossa Eu voo Uh Posso voar, mano Nossa Que louco Que louco Tio Que louco Nossa, mano Mano, vamos fazer Um estoque De armaduras Zica Dos bailes Né Nossa Mas essa armadura Que é louca Também É Nossa As armaduras Vem que é do bailes Não é mesmo Então vamos Cujar Aqui Nós tem que fazer Um local Pra guardar Essas armaduras Tinha que fazer Um local Especialzinho Pra deixar Elas toda Guardadinha Bonita Bonita Toda Bonita Mas eu não faço A mínima ideia Onde dá pra nós fazer Fazer tipo Um negócio de subsolo Uma porta automática Tá ligado Um negócio meio louco Assim Pra nós estar Guardando elas Tá ligado Algum bagulho louco assim Vem na minha cabeça agora Eu não sei O que dá pra fazer O problema é que Dia do crime Eles podem roubar Tá ligado Por isso tem que ser Escondidinha Tem que ser um negócio Bem Bem louco, mano Então eu tinha que fazer Mais ou menos Eu ia fazer mais ou menos Aqui assim Tá ligado E fazer tipo Um negócio mais escondidinho Pá Uma porta secreta Uns negócios loucos assim Só que vocês não iam poder falar Tá ligado Eu ia fazer uma porta Na verdade Eu ia fazer uma porta Com senha Aí ia ser meio difícil Os caras entrar Tá ligado Dá pra nós fazer Um negócio meio louco aqui Se não me engano Eu não tenho como Fazer porta com senha Tem um mod aqui De senhas Eu não sei Se tem na verdade Mas eu chutei que tem Se tiver Vai ajudar nós Porque a gente pode fazer Esse negócio aqui Dá pra nós guardar Tipo nossas armaduras Muitos boladamente Boladamente Não Aí dá pra nós guardar Nossas armaduras E ficar Boladão Mas tipo Nós só tem que Fazer o buraco Tamanho que nós quer E deixar ela Boladinha Mas agora não vem O caso disso Deixa eu ver aqui Se tem Não Deve ter Não Com certeza Tem uns ídolos Mas depois Não é procura Não é procura Tem mais coisas Dá pra nós fazer agora Tá ligado Eu queria mesmo É ver uma coisa Que tem Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu vir aqui Cadê 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 Aqui a base Dos meus amigos Deixa eu ver Como é que eles estão Vamos ver como Que eu não sei Como é que eles Meu Deus do céu Que isso Que isso aqui Nossa Aqui a ordem Tá destruída Tem melancia Plantada Que isso Nossa Eu buguei já Meu Deus do céu Um lugarzinho Pra bugar Viu Deixa eu ver Que isso aqui Ah tem que O cara copiou O meu Caramba Por que ele fez tudo isso Não muda Que doido Que doido Tio Que que ele fez isso Mas é doido Nem mim Mas é doido Mas é doido Cidão Ah vamos continuar Por aqui Eu tenho que ver Mais coisas Mais coisas Mais coisas Hum 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 Nós tem que dar Um bisu Nesses Nesses Esses Bibigos Você acha que é bom Você acha que é bom Mas eu dou menos dano Com espada Não é mesmo Nossa aqui tem Já meteoro Que rebentou Foi tudo Olha o buchão Trabalhando Pera aí Tem um negócio Pra entrar Nossa eu Deu pra ver Que eu não manjo Muito de voar Acho que já deu Pra ver Nossa Mano É muito Vão com isso Uhul Mano É muito massa A moral Na moralzinha Mano É muito legal Isso Olha isso Mano Olha isso Serão É muito legal Deixa eu voltar Pra lá Porque se não Vai azedar aqui Pra nós Vamos pra lá Porque eu tenho que fazer Mais algumas coisinhas Ainda Eu não sei Galera Com o que que eu mexo Agora na realidade Eu não sei se eu já Já começo a me equipar Com arma Acho que seria bom Começar a me equipar Com arma É o que vocês acham Tipo Tem umas coisas da hora Que dá pra fazer Mano Tem umas armas aí loucas Tem arma mesmo Do Sei lá Na verdade Tem arma pra caramba Que dá pra fazer Eu tô pensando Em iniciar Não sei o que que é isso Mas tudo bem Voltando aqui ao assunto Eu tava pensando Em começar a iniciar O nosso projeto Big Berta O que vocês acham Galera O que vocês acham Do nosso projeto Big Berta Dá pra nós ir Atrás Das Big Berta Eu até pensei Em fazer isso aqui Mas isso aqui É quase Nossa Vai demorar uma eternidade Mais tanto tempo Mais tanto tempo Porque eu vou Meu Deus do céu Então Voltando ao assunto Eu quero ir atrás Do projeto Big Berta Dá pra nós fazer O ultimate Porque eu não sei Se essas armaduras Que vão resistir Né Mas dá pra nós fazer Ultimate Se precisar E nós precisar Ir atrás Do projeto Big Berta Esse aqui Nós já tem Nós precisamos Ir atrás Desse resto Todo Pra ir atrás Desse resto Todo Eu ia ter Que entrar Na dimensão Que ficaria mais fácil Aquela dimensão Na torre Onde eu consigo Pegar Todas E da Big Berta Talvez até O Royal Ou Eu posso ir Spawnando Os bosses Porque também Eu tenho um monte Aqui Tá ligado Porque tipo Pelo fato Da Carrie Cavou muito Então tem aqui Meu Deus Eu só queria Poder entrar aqui Só Olha isso Beleza Então aqui tem Os Os ovinhos É só eu procurar Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que tá acontecendo Com a minha vida Beleza Então é só nós procurar Tipo Deixa eu ver qual que tem aqui Eu não sei Esse aqui é um bicho Esse aqui é outro bicho Só que eu tenho que procurar Os bosses Corretos Só que Não Existe a de menos Isso nós conseguimos achar Eu consigo deixar tudo Separadinho Todos os bosses Todos não Ou todos Não sei O tanto que nós conseguimos Aqui Bom que tipo Tem bastante Eu posso viver também Nas casas dos aliados Pra ver se eles não tem Aí depois eu devolvo Depois que fazer Poxa Deixa eu ver aqui É pelo jeito Parece não ter Mas eu tenho que procurar Mais a fundo também Não adianta eu ficar Procurando aqui por cima Que não vai adiantar Quase nada Mas eu também Coisa Vou na dimensão Tipo Dá pra Dá pra nós fazer O projeto Pigbert assim Dá pra fazer O nosso projeto Pigbert assim Vai ficar louco É por enquanto Aqui não tem É Não tem Acho que vai ter Que ir atrás de dimensão Eu não sei qual dimensão Que é Se é a dimensão Da formiga vermelha Se é a dimensão Da formiga vermelha Eu não sei Isso que é o problema Vamos numa dimensão Aqui E ver qual que é A pira de lá Vamos nessa dimensão E ver o que que tem lá Na realidade Eu tinha que estar Explorando a Deep Web Porque eu fiz tudo isso aqui Para me procurar Meu Deus O que que é isso Que troço louco é esse Nossa senhora Nossa senhora Sai pra lá Suas abeias Meu Deus Tem um dinossauro ali Meu Deus O bicho ficou invisível O que que tá acontecendo Nossa Sai Sou a morta Ué, é morta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem dinossauro Tem morta Tem tudo aqui nesse lugar Gostei Como é que não é só esse bicho aqui Nossa Deus Eu dei um tapão nele Nossa Eu dei um tapão nele Vem cá Vem cá Sua morta Você vai mortar Meu Deus Meu Deus Calma gente Calma lá Ela não vai mortar Não Não vai mortar Não se eu acertar ela Acertei 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 Mais um Mais um hit Só Só Nossa, mano, é difícil controlar isso aqui Matei, beleza Cadê o drop? Oxi Ah, não dropa nada, não? Ah, não dropa sim Nossa, tá aqui, ó Ah, preciso mesmo, que eu não preciso Pega, pega, pega Meu Deus do céu Pega esse do neto, pega esse do neto, peguei Tem um bicho me atacando aqui, mano O que que tá acontecendo? Como é que... Demônio é esse? Satanás, tá pra lá, bicho? Meu Deus do céu Fica com o meu milho Porque é isso que nós temos pra comer Mano, eu só quero pegar esses negocinhos aqui Essas, tipo, tintas Porque além de nós poder fazer item com ela É também de fazer a Big Berta Beleza, agora vamos dar no pé daqui E aí, T-Rex E aí, T-Rexão Bom, 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 bom Calma aí, eu só não quero morrer, beleza O T-Rex, ele dropa algum item que a gente precisa Além de... Calma lá, gente Deixa eu só matar o... Meu Deus do céu Tá, eu vou embora Meu Deus, eu vou embora daqui Cara, que louco, mano Então aqui, dropa alguns... É, dá pra começar o projeto Big Berta sim Só que nós já conseguimos pegar algumas coisas Eu vi que aqui tem dinossauro Então é só nós começarmos E ir explorando todas as dimensões E ver o que tem É, 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 gostei, gostei 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 mesmo Mas só tem que me arrumar aqui, não é mesmo Nossa, mano Olha aquele bicho lá Se não, aquele bicho também dropa aqueles negócios Mas é muito legal isso aqui Gostei mesmo Eu só preciso Me preparar então Eu vou lá É... Eu vou lá guardar alguns itens que eu não vou utilizar Porque é um item inútil Aí depois que eu guardar esses itens Nós volta pra cá E, mano E nós mata os bosses que tem aqui Eu acho que aqui nós conseguimos pegar o que? Dois, três itens? Eu não sei quantos itens nós conseguimos pegar nesse lugar aqui Que seja, tipo Os itens de... Como eu posso dizer pra vocês? De fazer a Big Bear Nós temos que dar uma olhada E assim que nós fazer, mano Nós já fica full, suavão Tranquilo De boas É, gostei que vocês dão esse projeto Mas, mano Se vocês gostaram dessa ideia Deixe aquele like boladão pra estar fortalecendo nós E não se esqueça de se inscrever no canal E conferir os novos vídeos que tem diariamente no canal Vai ser muito legal Então, confere lá Essa é isso Caiozinho vai nessa Falou E fui